O cinema tem uma coisa assim, a longo prazo, formação de público, você ir se relacionando com aquele mundo do cinema desde cedo e tentando entender que tipo de filme você gosta e isso também te faz entender um pouco mais de quem você é. É muito interessante que a gente conhece outro tipo de filme, sempre comédia, terror, e esse é um filme muito bem variado. Gostei muito. É muito boa para o cinema brasileiro porque a gente dialoga, interage com outras cinematografias. E também para os filmes é uma plataforma extraordinária porque a gente pode exibir pela primeira vez dentro de um grande conjunto de filmes e parametrizar o que nós vamos fazer com nossos filmes no futuro. Eu gosto muito da Mostra. Muito bem impressionado com a Mostra de São Paulo. Eu estou muito bem tratado. Os filmes que eu tenho visto são de primeiríssima qualidade. São cinematografias do mundo inteiro. Ontem eu saí da Dinamarca, fui para a Alemanha e parei na Guatemala, por exemplo, em três filmes. Então você frequenta o mundo inteiro através do cinema e através de um bom cinema. Eu também penso muito que um filme de ficção é, de alguma maneira, um documentário sobre aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, que estão interpretando aqueles personagens. Porque o filme é uma experiência e eles vão mudando ao longo daquele processo, né? E acho que os filmes do Talaga se vestem muito. O que é o filme do Talaga? O filme do Talaga? Começou em 2010. Eu vim aqui para olhar para os surfers. O que eu trouxe foi algo muito maior. Eu não sabia nada sobre o Pichasso, então eu fiquei muito feliz. Eu acho que o documentário abrangiu muito a vida pessoal dos personagens, uma coisa também ligada à pichação, mas só que não direto da arte, sim, do personagem que tem atrás daquela pichação. Da metade do filme para o final eles foram me conquistando e você vai vendo que o picho é uma válvula de escape para essa galera, sabe? Então o filme te mostra o outro lado. O filme aborda um tema que eu acho bastante interessante, que são os grandes traumas e como isso impacta na vida de um casal supostamente em equilíbrio. Eu acho que é um festival muito importante, um referente no cinema latino-americano e no cinema internacional e para mim é um orgulho estar apresentando a memória do agua no festival, assim que estou muito feliz e feliz, acho que é uma plataforma importante e a película também vem com um bom recorrido, então eu acho que a mostra também vai fazer que siga isso em frente. Hoje eu vim ver a Estreita Faixa Amarela, é um filme mexicano e achei interessante por causa disso, eu era mexicano, eu gosto de ser um filme mexicano, um filme latino em geral. Definitivamente para nós como realizadores mexicanos, como cineastas, estar aqui presentes na mostra é muito importante, é um grande honor e é um orgulho poder apresentar ao povo no Brasil o trabalho que fazemos no México. Eu acho que é uma forma de hermandade e de conectar a dois países, assim que me parece incrível estar aqui esta noite. Eu acho que quando mostras filmes de todo o mundo, é como abrir uma janela e ter um grande programa internacional e trazer os filmes, também para São Paulo, é uma forma incrível de descobrir outras culturas e outras histórias. Eu também estou aproveitando e vendo bastante filme de lá. É a nossa primeira vez que mostramos o filme fora da Alemanha, então é uma experiência muito importante para ver como as pessoas que não estão dentro do contexto alemão experimentam o nosso filme. Jômei Rainha é uma co-produção internacional com Finlândia, Suécia, Alemanha, França, Canadá. É um filme de época que nunca tinha feito antes um filme de época. É bastante complicado essa produção, mas está pronta. Minha expectativa é o melhor possível. Eu gosto de filme de época e eu li já sobre o que é o filme. Parece bem interessante. A Volta é um filme finlandês, uma drama comédia bem mais íntima, menor. Mas tem uma coisa como entre os dois filmes, que os dois tratam de um relacionamento em relação pai e filha. Nesse ano é o primeiro filme que eu estou vendo da Mostra, mas eu já venho há algum tempo acompanhando a Mostra. Então assim, tem ano que a gente consegue ver mais coisas, tem outros anos que fica um pouco mais difícil porque os filmes são realmente disputados. Essa tentativa, sem dúvida, pretenciosa de adaptar um Shakespeare, eu acho que eu escolhi uma obra que, ao mesmo tempo, a Shakespeare é também uma obra que tem suspense, que pode entreter o público. É uma tentativa disso, de convencer o público de que a gente pode fazer filmes bons, dramáticos, com algum conteúdo artístico. E esses malucos aqui todos acreditaram na nossa ideia. A gente veio ver A Floresta Que Se Move com a Ana Paula Arósio e com o Gabriel Bargano Nunes. E não tenho muita expectativa ainda não, a gente está bem ansioso. Sou idealizador do projeto Cine Piano, que é esse projeto que eu faço há alguns anos, que é de acompanhamento de filmes mundos no piano solo. Eu acho muito legal porque mostra um pouco de como era antigamente a história e tal. Eu sabia que era assim, mas nunca tinha visto. A experiência aqui foi incrível. A atmosfera, o cinema, o ar livre é fantástico, com a música ao vivo então. A gente vem com uma expectativa e realmente ela é atingida em todos os aspectos, né? É realmente indescritível. É bárbaro, porque a música te conduz mesmo, né? O que mostra que o cinema acho que nunca foi mudo. O cinema sempre teve uma linguagem. O cinema sempre teve um�� Lá 엄마 eu já deixava. Talvez aquele é um espelho. O cinema sempre temias e animais. O cinemaРИTA nós somos trêsAGınolistas do setmez willen Например,